E para analisar as vantagens e desvantagens da proposta do PSD que contempla a redução da taxa social única, estão em estúdio Samuel Fernandes de Almeida, fiscalista, e Pedro Gonçalves, economista. Aos dois, muito boa tarde. Obrigada pela vossa presença nesta edição do meio-dia. Samuel Fernandes de Almeida, esta proposta do PSD que defende a descida faseada da taxa social única em 4%, Ora, falando de uma descida em 4% com a troca pelo IVA, se é que assim se pode dizer, o que é que implicaria em termos de IVA para compensar a perda de receitas? Aparentemente, aquilo que foi mencionado pelo PSD, ou seja, a alteração do chamado cabajo do IVA, ou seja, passar bens da taxa reduzida para a taxa intermédia, ou mesmo subi-la para a chamada taxa normal, seria, a meu ver, ou não tive a fazer propriamente os cálculos, mas até tendo em conta aquilo que foi o memorando de entendimento em que já está prevista essa alteração do cabajo do IVA, seria insuficiente para recuperar, ou para compensar na totalidade, o montante que se vai perder de receita em termos da taxa social única, que se estima, diz o PS, em 1,6 mil milhões de euros, embora também se perceba pela proposta, ou pelos comentários efetuados pelo PSD, que não seria na totalidade os 4%, nem para todos os setores da economia, portanto, provavelmente, o valor da perda da receita não seria os tais 1,6 mil milhões de euros. Mas, de todo modo, parece-me que será inevitável, ou tendencialmente inevitável, uma subida mesmo também das taxas nominais do IVA, um ou dois pontos percentuais, provavelmente. Pedro, parece-lhe também que é inevitável esta subida das taxas? Eu penso que sim. O Presidente do Partido Social Democrata foi esclarecedor que não se financia do ar. E, portanto, a redução dos 4 pontos percentuais da taxa social única, e não 4%, senão aí estaríamos a falar de muito pouco dinheiro, vão ter que ser financiados com, eventualmente, mais IVA, e a revisão do cabaz, diluída ao longo de uma legislatura, como penso que será a proposta. Agora, eu acho que antes de... as contas são importantes e relevantes, e têm que se fazer, e atrai cabais gilas. Pedro, e no fundo é isso também que interessa, esta proposta, de facto, aumenta a competitividade das empresas? Era isso que eu ia pegar, antecipou-se. Eu penso que é essa a grande virtude da proposta. Uma proposta... Portugal tem, efetivamente, e comparativamente aos vários parceiros europeus, nomeadamente até com a Alemanha, o custo salarial, o custo unitário de trabalho, tem crescido, desde que entrámos numa reforma muito acentuada. E, portanto, nós temos que recuperar a competitividade, não podemos basear o nosso crescimento económico em trabalho barato, mas temos que recuperar a competitividade. E temos duas formas de o fazer ao nível do custo do trabalhador. Ou baixamos salários, ou cortamos encargos. E eu penso que a escolha é evidente, acho que temos que cortar... Mas, Pedro, que garantia é que nós temos que, de facto, as empresas vão criar mais postos de trabalho, ao invés de simplesmente pouparem ou fazerem menos deduções para a Segurança Social? Marta, mesmo que, ao invés, como disse, acontecesse, 100% fosse pouparem, isso era bom. Porque quer dizer que outras tantas não vão fechar e outras tantas não vão mandar não sei quantos milhares mais para o desemprego. Portanto, esta medida, na sua ótica, pode salvar algumas empresas em dificuldades? Pode salvar. É uma medida que melhora a competitividade das empresas transversalmente. Quero que estejam em muitas dificuldades, quase em fechar, se calhar já não fecham. Outras que, se calhar, estavam a caminhar para grandes dificuldades, se calhar já não ficam tanto. E outras podem contratar mais. Portanto, vamos ter nos vários blocos. Por outro lado, do outro lado da moeda, o aumento de impostos em determinados produtos e em determinados bens, principalmente aqueles que importamos, e se calhar se fosse a minha escolha não seria só o IVA ou tentaria compensar esta taxa de alunos com outros impostos, nomeadamente com mais impostos na aquisição de automóveis, que são todos importados, quase todos importados nós mesmos, que produzimos na autoeuropa. Ou no tabaco, ou noutros bens, onde estamos muito pendentes, como a energia heteróica também vem defender, é fundamental controlarmos esse consumo. Portanto, nós temos que equilibrar o nosso... Mas esse aumento sobre os impostos especiais é por si só suficiente? Ou está a falar de um aumento de alguma forma generalizada? Estou a falar de uma distribuição, assumindo que é 1.6, se for geral ou menos, se for só para as exportadoras, não está muito claro. Mas assumindo 1.6, vai ter que ser pago, como disse o presidente do PSD. Agora vamos encontrar aqui um mix para pagar. Isto dado que os benefícios são evidentes. Mas, Samuel Fernandes de Almeida, é de alguma forma verdade, como disse o Paulo Porta, está comprovado, que a Portugal tem uma das taxas de esforço mais altas da União Europeia, quando comparadas com o PIB per capita? Quando comparadas com o PIB, sim, uma vez com o PIB português é dos PIBs mais baixos da União Europeia. E a nossa carga fiscal em termos médios, o nível da carga fiscal sobre o PIB, está perfeitamente neste momento já em linha com a média europeia. Portanto, de uma forma simplista, pagamos mais impostos do que no fundo temos rendimentos. Isto é em média? Numa parte, numa lógica proporcional, sim. Uma vez que ganhamos menos do que em média a nossa carga fiscal, obviamente significa que isto causa mais problemas a mais gente, a uma camada significativa da população, porque obviamente o peso fiscal sobre quem tem rendimentos mensais de mil euros não é a mesma coisa do que o PIB, o peso sobre quem tem rendimentos de 4 ou 5 mil euros. Portanto, nessa perceção é um limite, é um limite, obviamente, ao crescimento do país. Agora, aquilo que o Pedro estava a referir é verdade. E estas medidas, o que nós estamos aqui a falar também não é nada que já não tenha sido, que já não venha dentro do próprio pacote fiscal da Troika, porque grande parte das medidas estão direcionadas na lógica de reduzir o consumo seletivo, portanto o aumento sobre a tributação de bens de consumo, nomeadamente importados, e sobre o álcool, enfim, também os automóveis também está previsto, o limite ao contínuo endividamento das famílias por via da aquisição de imóveis e, portanto, privilegiando o mercado de arrendamento. Portanto, as pessoas que têm imóveis vão sofrer nos próximos anos. Hoje, Eduardo Catroga dizia também, numa entrevista à imprensa, que é a favor, aliás já tinha dito, a favor de duas tabelas de IVA. Seria mais fácil em termos da simplificação da lei? Ou seja, não me parece que o problema do IVA não está na circunstância de haver ou não duas tabelas do IVA. Tem a ver também com uma questão que estávamos a falar aqui em off, há pouco, que tem a ver com a questão ou não de se transformar o IVA numa lógica de caixa, ou seja, apenas entregar nos cofres do Estado o IVA quando se recebe do seu cliente, tem a ver com os mecanismos de reconhecimento dos créditos e das regularizações, ou seja, a dificuldade que há hoje, se eu passo, dando um exemplo relativamente simples, se eu me invito uma fatura, o meu cliente fica quatro ou cinco meses sem pagar, o procedimento para eu recuperar esse IVA que tenho de entregar nos cofres do Estado é relativamente moroso e é também exigente do ponto de vista de prova. E poderia ser moralizador nos casos em que é o próprio Estado a dever aos fornecedores? O Estado, obviamente, deveria ser o primeiro a dar o exemplo e não dá, e como tal cria também dificuldades na economia por essa via. Mas voltando um bocadinho ainda atrás em relação à taxa, à redução da taxa social única, eu parece, embora não seja economista, que parece-me um daqueles instrumentos que, em termos de política económica, que se assemelha de alguma forma àquilo que era a desvalorização da moeda, ou seja, se eu não consigo reduzir algo, não tenho hoje esse mecanismo cambial... Aliás, o próprio Presidente da República já tinha dito isso. Se eu não tenho esse mecanismo, uma das formas de eu poder reduzir de facto os custos, os custos de funcionamento das empresas é por via da redução, neste caso dos encargos, e eu não tenho assim tanta margem neste momento em termos orçamentais para poder mexer, por exemplo, numa redução, se eu mexer no IRS, não tenho esse efeito nas empresas, não lhe aumenta a competitividade, e não há margem tendo em conta a estrutura atual do IRC. Justamente em relação aos setores que estava a abordar Pedro Gonçalves, hoje o PSD também diz que esta medida poderia ser pensada em termos de setores. ao estarmos a alterar tabelas de IVA, se de facto esta proposta se concretizar, ou mudar alguns produtos de umas tabelas para outras, certamente alguns setores vão sofrer mais com este impacto do que outros, por exemplo o setor da restauração. Sim, efetivamente se fizermos essas alterações, os setores que passaram da taxa mais baixa para a taxa mais alta são abrangidos e são desfavorecidos. Agora, eu acho que nós... Mas em termos económicos, acha que não se justifica estar a proteger uns setores em detrimento de outros? Não, acho que em termos económicos devem proteger setores em relação a outros. Temos de ver a forma como os protegemos. Um exemplo. Eu acho que se deve proteger as empresas exportadoras. Agora, devemos nos lembrar que uma empresa raramente nasce exportadora. A maior parte das empresas são criadas, começam a combater no mercado nacional e depois criam condições para exportar. E se nós só defendemos as importas exportadoras, não estamos a criar condições a que outras e novas empresas façam caminho até as exportadoras. Portanto, nós devemos ter um bocadinho de atenção com os mecanismos que criamos, os incentivos que pomos para depois não nos arrependermos daquilo que criamos. Aliás, a propósito do que estava a dizer, Henrique Neto, do PES, diz que não acredita que a quebra na segurança social se consiga só com o escalonamento do IVA e considera que as empresas com mão de obra mais intensiva deviam, de facto, ter uma redução da taxa social única, enquanto aquelas que têm mais capital não deviam ter esta redução ou até mesmo deveriam ter um aumento. Faz sentido esta divisão para si? Pouco. Faz pouco. Ou melhor, tem que se ver depois caso a caso, porque há aqui uma utilização intensiva de mão de obra pode não ser revelador de nada. Pode ser revelador de utilizar mão de obra barata, porque ela é barata, e não investir em maquinaria, e não investir em equipamento, em capital, de maneira a tornar a empresa mais produtiva. E, portanto, o exemplo disso, um exemplo clássico disso são os têxteis, em que não se investiam em automatização das fábricas, como acontece noutros países, porque tínhamos mão de obra muito barata. Isso é alimentar artificialmente a quantividade dessas empresas. Agora, há efetivamente empresas que são dependentes de mão de obra e que é difícil a sua automatização por via de capital. empresas muito ligadas ao serviço, com grande intensidade de mão de obra. Aí poderá fazer sentido. Agora, nós temos que olhar para estas questões sempre com uma perspectiva de criação de valor. Um exemplo concreto. A brisa ao substituir os portageiros por portagens automáticas, obviamente está a despedir pessoas, e está a despedir pessoas tipicamente pouco qualificadas, na maioria dos casos, não quero referir-se a habilidades a ninguém, e a utilizar um automatismo que vai facilitar a vida dos clientes e que é, do ponto de vista da utilização de capital, do fator capital e trabalho muito racional do ponto de vista da empresa. Uma das coisas que nós temos de fazer enquanto país, e daí o meu comentário inicial, é que nós não podemos basear a nossa comunidade só em fator trabalho barato, porque muito deste fator trabalho barato vai desaparecer por via da própria dinâmica, da sofisticação e da inovação tecnológica que vai fazer que o fator trabalho barato seja redundante. Vai cada vez, no mundo moderno, ter maior dificuldade em encontrar... E pode criar mais proqueriedade ainda. E cria muito mais proqueriedade. Voltando à questão fiscal.